A convidado deste Jornal das Duas, o comentador da SIC e o politólogo, António Costa Pinto, boa tarde, Soutor, muito obrigado por ter vindo até a SIC Notícias. Vamos fazer, proponho-lhe, uma análise e uma avaliação de um largo percurso, não literário, mas mais político, de José Saramago. E eu proponho-lhe que comecemos por um período muito quente, o do verão quente de 1975. Na altura, José Saramago foi a diretora de junto do Diário de Notícias, mas promoveu, ou ajudou a promover o saneamento de 30 jornalistas. Na altura, preferiu a frase, e deixa-me recorrer às minhas notas, quem não está com a Revolução é melhor não estar no DN. Este saneamento foi uma espécie de acerto de contas com o passado? Esse saneamento só pode ser compreendido à luz das grandes clivagens da política portuguesa no chamado verão quente de 1975. José Saramago é alguém que nasce politicamente autodidata, que no final do Estado Novo adera ao Partido Comunista, e está muito ligado àquilo que nós poderíamos chamar a cultura intelectual do Partido Comunista, mas que sem dúvida nenhuma, em 1974-75, com a transição à democracia, Saramago é alguém, como muitos militantes do PCP, e como uma parte da esquerda militar, historicamente hoje conhecida como a esquerda gonçalvista, do 5º Governo Provisório, nessa altura, em 1975, acredita num futuro socialista para Portugal, acredita que uma revolução militar, com o apoio do Partido Comunista e de outras forças de esquerda, pode efetivamente levar Portugal para o socialismo. Sabemos que não foi esse o caso, mas José Saramago, muitas vezes até com alguma independência em relação ao próprio secretário-geral do Partido Comunista português, Álvaro Cunhal, que desde o início de agosto de 1975, se apercebe dessa deriva eventualmente perigosa do gonçalvismo, e que não vai acompanhar inclusivamente dessa deriva, sem dúvida nenhuma José Saramago vai acreditar e vai ficar para a história desse curto período como um expoente justamente de algum sectarismo pró-socialista nessa fase dramática, digamos assim, da transição à democracia em Portugal. E o facto é que 14 anos depois, já em 1989, acabou por ser apoiante a terceira via do Partido Comunista, que fazia uma contestação, ainda que não com a força que se vê noutros partidos, em outros países também, à direção de Álvaro Cunhal. Esse foi o período de viragem do descontentamento confirmado do José Saramago para o comunismo português e com o comunismo internacional, numa altura em que já estavam a cair os regimes comunistas na Europa de Leste. Ironicamente, quando após o 25 de novembro, o Partido Comunista português decide criar um jornal diário e o nome de José Saramago é apontado eventualmente para diretor desse jornal, Álvaro Cunhal veta o nome de José Saramago porque considera demasiadamente esquerdista para a conjuntura pós 25 de novembro de 1975. E é verdade também que a partir daí, José Saramago, mantendo-se no Partido Comunista, vai assumindo uma voz progressivamente independente e vai se afastando, muito embora um dos romances que o vai lançar, que é o Levantados do Chão na segunda metade dos anos 70, é feito o trabalho de campo para esse romance, é feito ainda com o apoio da estrutura local do Alentejo do Partido Comunista, mas a verdade é que ele decide transformar-se num escritor a full time e vai diminuindo um pouco a sua ligação formal ao Partido Comunista, muito embora se mantenha sempre militante. Vai efetivamente apoiar os críticos, mas eu diria que José Saramago, do seu ponto de vista político, muito embora a sua afirmação seja fundamentalmente como escritor, mantém duas grandes constantes. A primeira é de facto um anticapitalismo, José Saramago sempre foi um anticapitalista, muito associado aliás à cultura comunista, sobre esse ponto de vista, e também um grande crítico da globalização. E muitas das posições políticas que enquanto escritor foi assumindo, quer em relação ao socialismo real, quer em relação, inclusivamente, a algum nacionalismo, a jangada de pedra é de facto a ponta para essa ficção imaginária de uma península ibérica que reaja à unificação europeia e que se desloca para meio do Atlântico, uma fusão entre Portugal e Espanha, portanto a recusa da União Europeia, são temas da cultura política comunista que ele vai manter ao longo da sua vida. Essa é uma ideia da fusão entre Portugal e Espanha, que já surgiu bastante mais tarde, e formalmente, em 2007, numa entrevista que deu, em relação a essa questão, podemos chamar-lhe um homem visionário ou um homem utópico? Eu acho que o José Saramago, do seu ponto de vista político e intelectual, tinha fundamentalmente estas duas dimensões que eu salientei. Eu não diria que seja visionário ou utópico, mas utópico apenas num sentido, que o José Saramago foi sempre alguém que incansavelmente lutou contra a injustiça social. E se apresentou em todos os momentos que tive a oportunidade de o fazer contra a injustiça social, mas não apenas uma injustiça social, digamos, transversal ao sistema político, mantendo, sem dúvida nenhuma, a sua marca de esquerda, a sua origem na cultura política comunista, evidentemente, após a dissolução do movimento comunista internacional, com uma versão muito mais independente e muito mais espontânea. Foi-se mantendo um comunista sempre, até à morte, mas ao longo da sua vida foi sendo, foi-se mostrando cada vez mais desencantado com os regimes comunistas. E houve um exemplo em particular, há não muitos anos, já em 2003, quando em Cuba foram executados três dos vários membros que tomaram um ferro de assalto, foram executados, mas ele na altura escreveu no El País, que até aqui cheguei, de agora em diante, Cuba segue o seu caminho e eu fico. Depois deste episódio adicional, o que é que ficava para este homem do ponto de vista político? Ficava, de facto, a utopia de repensar uma sociedade à outra, baseada muitas vezes nos velhos princípios socialistas em que ele acreditou, mas ao mesmo tempo negando as experiências ditatoriais do socialismo real ou daquilo que resta dele na sociedade contemporânea, como em Cuba, como na Coreia do Norte e outras reminiscências do velho movimento comunista internacional. No início da década de 90, e recuando agora de novo um pouco na história, houve o célebre episódio protagonizado pelo então secretário de Estado de Junta da Cultura, António Sousa Lara, que decidiu retirar o Evangelho Segundo Justiça da lista dos candidatos a prémio litorário europeu. Depois acabou por deixar Portugal, o José Saramago decidiu que já chegava, que tinha que sair daqui. Na altura o Portugal político virou-lhe as costas? Eu não diria que lhe tenha virado as costas, eu diria que inegavelmente a estratégia cultural daquele governo e daquele secretário de Estado do PSD socou profundamente o Saramago, socou aliás uma bela parte evidentemente da elite intelectual portuguesa e da sociedade portuguesa, mas José Saramago vai para a Espanha, digamos assim, fundamentalmente por razões pessoais, manteve evidentemente durante alguns anos uma tensão grande, fundamentalmente com a área cultural oficial do PSD nessa altura, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que isso foi rapidamente apagado. E ele nunca teve um grande problema com Portugal, propriamente dito. Aliás, reconheça-se também que com o prémio Nobel e com a posição quase unânime do aparelho cultural oficial português estatal, de promoção inclusivamente da obra de José Saramago, essa tensão dissolveu-se muito rapidamente. António Costa Pinto, muito obrigado por ter vindo até ao Jornal das Duas, a análise do percurso político de José Saramago, um percurso político que, como fomos ouvindo ao longo desta nossa conversa, foi sendo sempre bastante polémico, mas também bastante estável da parte do prémio Nobel da Literatura. João, Céu e Silva.